Então hoje vamos falar aqui desse livro chamado Essencialismo, a disciplina busca por menos e ele nos ensina uma maneira de viver onde tu realmente só faz o que é importante tu aprende a retirar tudo aquilo que apenas gasta teu tempo e fazer de forma excelente aquilo que realmente importa e vai te trazer resultados esse livro está dividido em quatro partes a primeira fala sobre a essência, qual que é a mentalidade básica de uma pessoa essencialista a segunda parte do livro ele nos traz então como explorar as coisas da vida como identificar aquilo que é importante e o que não é importante a terceira parte do livro ele nos mostra como eliminar aquilo que realmente não é importante e na quarta e última parte do livro a gente aprende sobre a execução do que realmente importa então primeiro a gente vai aprender o que é o essencialismo o que te torna uma pessoa essencialista depois a gente vai aprender a explorar toda a tua vida como olhar para as áreas, o que procurar nelas terceiro entender o que realmente não é importante e por quarto como realmente de fato chegar a ação de executar aquilo que é essencial na primeira parte do livro então a gente tem um modelo do que seria um pensamento essencialista que é aquele cara que sempre busca por menos menos porém melhor ou seja, realmente conseguir identificar o que importa naquele momento o que deve ser feito e o que não deve ser feito aprende a dizer não para as distrações e consegue chegar a executar aquilo que é importante só aquilo que é importante naquela determinada tarefa então o essencialista é aquele cara que ele pensa menos mas ele pensa melhor e está sempre buscando antes de começar a enfrentar os problemas e improvisar o essencialista é o cara que ele para, ele se pergunta o que vai dificultar quais são os obstáculos assim ele já sabe o caminho onde ele tem que se esforçar menos porém melhor e durante tudo isso ele vai aprendendo a ter uma vida viver uma vida de significado vai aprender a desfrutar mais do processo e a ser inteligente com essa ideia de que ele vai saber prever os obstáculos conhecer aquilo que vai atrapalhar ele e já evitar tudo isso desde o início da jornada antes de começar a entender a importância desse conceito ele também nos mostra a parte do não essencialismo como que o não essencialismo está por todas as partes hoje em dia e ele nos mostra que sim em vez de ser uma busca disciplinada por menos a gente vive a busca indisciplinada por mais a gente não sabe por que mas a gente sempre está querendo fazer mais de uma coisa à vez a gente está sempre querendo mais sem nem parar para ver qual que é o essencial daquele momento e a importância dessa mentalidade básica é entender diferenciar as oportunidades tu não precisa ser o cara que escolhe a melhor tu simplesmente tem que começar a eliminar aquelas que tu acha que não são realmente essenciais a pessoa que não é essencialista ela olha para todas as oportunidades da mesma maneira achando que todas são essenciais tentando fazer todas na vez tentando fazer todas de uma única vez achando que ele realmente consegue fazer tudo de uma única vez enquanto essencialista ele é aquele cara que ele olha para todas as oportunidades ele vai eliminando aquelas que ele acha que não são tão importantes até que ele fica com uma única coisa para fazer e é nessa única coisa que ele vai lá, se foca e realmente consegue fazer na segunda parte do livro então a gente vai começar a aprender um pouco sobre o explorar ele nos mostra que o cara que é essencialista a pessoa que vive com esse conceito de essencialismo ele passa muito mais tempo explorando, pesquisando, comparando do que realmente de fato fazendo seria basicamente o contrário daquele cara que é ansioso e sai fazendo tudo muito rápido sem pensar o cara que é essencialista ele sempre dá um passo para trás observa aquela situação com uma imagem vista de fora onde ele não tem os sentimentos dele envolvidos começa a ver realmente o que é essencial, o que é importante, o que não é importante então ele vai tomar uma determinada ação onde ele já pensou muito sobre isso antes de realmente chegar a fazer aquilo então a margem de erro dele é muito menor do que simplesmente aquele cara que sai fazendo sabendo que vai errar e improvisando no caminho o essencialista não ele simplesmente passa muito tempo explorando tudo aquilo que pode vir a acontecer e toma a melhor decisão e chegando na terceira parte do livro ele nos ensina como eliminar o que não é importante então primeiro a gente entende qual que é o conceito do essencialismo depois a gente aprende a explorar toda essa vida a ver quais são as partes úteis e as que não são tão importantes assim e agora na terceira parte do livro ele nos ensina como eliminar isso que realmente não importa ele traz uma metáfora como se fosse no teu armário de roupa tu tem que fazer duas pilhas de roupa as que tu quer manter e as que tu quer descartar e ele diz que quando as pessoas estão fazendo essa divisão ao invés de se perguntar quando que eu vou usar isso ou se realmente eu vou usar isso ele muda a pergunta dizendo para que se eu não tivesse isso quanto eu estaria disposto a pagar nos trazendo uma mentalidade de que aquilo ali não é teu e tu não é o dono daquilo então independente se for relacionamentos ou independente se for separar roupa oportunidades ou negócios ele sempre diz que antes de ver se aquilo ali realmente é importante ou não tu tem que sair da situação pensar que tu não é o dono daquilo ali ainda e se perguntar o quanto tu estaria disposto a pagar então separando ali tua roupa ao invés de perguntar será que eu vou usar isso algum dia ele simplesmente se pergunta se essa roupa não fosse minha quanto eu estaria disposto a pagar então se não é um valor muito alto tu realmente consegue perceber que aquilo ali não é importante para ti naquele momento e vai acabar sendo descartado o mesmo acontece com as oportunidades da vida ele em vez de se perguntar se essa oportunidade é boa ou não ele se pergunta se eu não tivesse essa oportunidade o que eu estaria disposto a fazer para tê-lo então tu realmente consegue ter um parâmetro melhor se aquilo é importante se aquilo é essencial ou não para a tua vida e também se focar em vez de perceber em qual oportunidade dizer sim ou para quais roupas tu vai dizer sim tu tem que se focar para quais tu vai dizer não então sempre pega tudo aquilo que tu tem disponível para ti naquele momento e percebe para qual que tu vai dizer não desse jeito as chances que tu vai ter depois para decidir o sim vão ser muito menores por isso que é importante antes de começar a dizer sim tu examinar tudo aquilo que tu tem e saber de cara quais que tu vai dizer não e ele nos mostra que o jeito mais fácil de dizer não é pensando que se não é um sim, óbvio ou seja, se não é 100% sim então é um não, óbvio então ele diz que ou ele é claro o bastante para dizer sim ou é um não o essencialista ele é aquele cara que ele sabe que fazer melhor as coisas significa cortar as coisas e no livro ele nos traz que a raiz latina da palavra decisão que se chama cis quer dizer cortar ou retirar então lembre-se que cada decisão não é olhando para quem tu vai dizer sim cada decisão tu vai tomar agora pensando no que tu vai dizer não e agora chegando na última parte do livro que é a parte da execução lembrando mais uma vez que a gente está vendo o que pensa o essencialista como explorar todas as áreas da vida como identificar o que não é útil o que não é importante como aprender a dizer não para isso e agora realmente chegando na área de executar o que é importante o mais essencial para executar algo da forma perfeita é estar no agora estar totalmente no presente depois que tu já conseguiu retirar todos os obstáculos e que tu conseguiu retirar aquilo que não é essencial para aquele momento tu fica só com o que realmente é importante para esse momento então tu já vai ter tirado o futuro da tua cabeça que seriam todas aquelas projeções que a gente faz do que pode vir a dar certo e do que pode vir a dar errado e fica muito mais fácil desse jeito tu realmente descobriu o que é importante para esse momento para o agora então se tu se vê no momento em que tu está diante de muitas tarefas e muitas obrigações o que ele diz para fazer é tu parar respirar dar um passo para trás e se perguntar realmente o que é o mais importante naquele momento o que é a única coisa que é essencial para ser feita naquele momento então tu vai lá e executa e aqui nessa parte da execução é quando ele começa a falar sobre o método da pausa renovadora que é simplesmente tu parar dar um passo para trás analisar toda a situação se perguntar o que é essencial se perguntar qual que é a única coisa importante daquele momento e executar essa tarefa e para finalizar o livro ele nos mostra sobre a vida do essencialista tem dois tipos de pessoas quando conhecem esse assunto do essencialismo aquelas que de vez em quando se lembram em ser uma pessoa essencialista que tem na cabeça em que vão começar a fazer menos coisas e aquelas que realmente vivem fazendo menos coisas porque se tu é um cara que adere a essa estratégia mas de uma forma em que tu está acrescentando mais uma coisa na tua vida ou seja além de tudo que tu já é agora tu também é um essencialista não não é esse conceito que ele quer passar o que ele quer passar realmente é que tu comece a remover muitas coisas da tua vida e fique somente com aquilo que é essencial com aquilo que é importante nesse momento então se lembra que a mentalidade do essencialista é aquele cara que pensa menos mas pensa melhor e a única estratégia de vida que ele usa é analisar toda a situação e perceber qual que é qual que é mais importante qual que é essencial daquele exato momento enquanto a pessoa que não é essencialista leva tudo como prioridade tenta fazer tudo ao mesmo tempo e no fim acaba tendo um resultado muito menor do que se ele realmente parasse para fazer uma única coisa então esse aqui é o livro sobre o essencialismo que o que ele nos ensina é uma forma de simplificar a nossa vida que ele nos ensina que ele nos ensina que ele nos ensina e ele nos ensina